Só quem passa sabe, acordar pela madrugada com a alma doendo, e o único recurso para sobreviver é abrir a boca e falar Deus, desce aqui no meu quarto, ele me trouxe aqui para dizer a alguém, eu continuo sendo o sustento da tua vida, a força da tua história, eu estou no meio!